O desporto, em particular o futebol, é um forte meio de atração de massas em Moçambique. Os eventos desportivos não só são momentos para os adeptos apoiarem as suas equipas, mas também para os comerciantes aumentarem as possibilidades de negócio. Para que é jogo? Eu estou aí dentro para conseguir vender, para ter o meu pão de viver. Isso que eu faço todos os dias. Dá para viver, ir na escola, pagar algumas coisas na escola, assim mesmo, pouco, pouco. Se aproveito vender, aproveito o movimento, porque às vezes acerta ao jogo que o campo fica cheio, nós conseguimos aproveitar e vender. Damos o melhor pão de cada dia, do que ficar sentado. Tentamos evitar mais outras coisas, criar problemas nas zonas. Os jogos da Seleção Nacional de Moçambique. Os mambas são os que mais clientes atraem. Vendemos bem. Nos dias dos jogos da Seleção, vendemos muito bem. Sempre, sempre que há jogos, não só da Seleção, jogos para promissão de bola, eu tenho que vir fazer um negócio assim. Então, quando há Seleção, maior ainda. Praticamente, para nós, quando há Seleção, existe uma pequena diferença, dependendo dos produtos que vendemos. Praticamente, nós que vendemos frutas, há muita aderência, diferente de outros dias. Mas não sempre as coisas correm bem para estes comerciantes. Praticamente, quando o mambas perde, no fim do jogo, ali há fogo, praticamente já não há nada. Porque muitos adeptos, quando saem do campo, a tendência já é de correr para casa. Estão chateados. Eles zangam, ficam furiosos. Até dizem que vão para casa. Nós não vamos comprar nada, porque Moçambique perdeu. A época futbolista dura cerca de dez meses em Moçambique.